Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater sobre as perspectivas do Governo do Estado para o Esporte Minas Gerais após a reforma administrativa. Quem subscreve, Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Para encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhamento, Coronel. Apresado, presidente, deputado Zé Guilherme, deputado Mauro Tramonte. O objetivo dessa audiência com convidados, senhor presidente, é que possamos trazer aqui na comissão o subsecretário de esportes, para que, após a reforma administrativa, onde ficou definida que a subsecretaria de esportes ficará dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós possamos ouvir o nosso subsecretário de esportes com relação ao seu planejamento e aos seus projetos para o esporte, agora que o governo vai ter que deslanchar na área de esportes. Então, por isso que eu trago a essa comissão essa solicitação de uma audiência com convidados, em que possamos convidar o nosso subsecretário de esportes. Muito bem, Coronel. Muito bem lembrado e muito bem colocado esse requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 4 da deliberação da mesa número 2.705 barra 2019, sejam informados ao presidente desta casa os temas relacionados a seguir, que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Avaliação do impacto da nova organização administrativa do Poder Executivo para a execução das políticas públicas de esporte e lazer, tendo em vista a extinção da Secretaria de Estado de Esporte, CESP. Execução dos projetos, programas e ações da pasta do esporte previsto para 2019, em comparação com a execução dos projetos em 2018. Gestão da lei de incentivo ao esporte, em especial os valores investidos, projetos e entidades beneficiadas em 2018 e a previsão de investimento em 2019, bem como a situação da homologação dos termos compromisso de projetos aprovados. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indaga os deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Com a palavra o deputado Fábio Avelar. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente, lamentar aqui a desclassificação do serranense, do betinense serranense, que representava Nova Serrana na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Infelizmente, não conseguimos o acesso, mas dizer que ano que vem a cidade de Nova Serrana está de braços abertos para representar de novo, juntamente com o betinense, recebendo o betinense, para que represente Nova Serrana mais uma vez no cenário esportivo. Quero também aqui aproveitar a palavra para poder dizer que hoje participei de uma reunião importantíssima em Nova Serrana, senhor presidente. Foi criado o Conselho, o Estatuto do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Econômico de Nova Serrana. E nessa manhã dessa terça-feira, estive reunido, juntamente com o Ronaldo, presidente do Cinde Nova, o senhor Pedro Gomes, vice-presidente, Jonas, presidente do CDL, onde foi criado esse Estatuto do Conselho de Estratégia de Desenvolvimento Econômico de Nova Serrana. É um estatuto, um conselho que irá trazer muito benefício para a cidade de Nova Serrana. Tanto para o deputado da cidade, como também para o prefeito, isso é muito importante. E brevemente estaremos apresentando esse conselho aqui na Assembleia. queria mesmo é só fazer, lamentar aí também, infelizmente, o não acesso do Serranense à segunda divisão. E parabenizar a diretoria, a todos os jogadores também, pelo trabalho que foi feito. E ano que vem estaremos juntos de novo, rumo ao acesso ao Campeonato Mineiro, ao Módulo 1. Muito obrigado. Devolvo a palavra, seu presidente. Obrigado, deputado Fábio. Também quero cumprimentar ao Serranense, à cidade de Nova Serrana, pelo belo trabalho que o Serranense teve, na última partida só, em que ele, pelo saldo de gols, ele não conseguiu o acesso, mas foi um trabalho belíssimo, uma participação de grande porte e, com certeza absoluta, trabalhando, ano que vem ele conseguirá o acesso. Deputado Mauro, gostaria de fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, alguns registros aqui para valorizar os nossos heróis incansáveis do nosso esporte amador em Minas Gerais. Quero parabenizar a Federação Aquática de Minas nas pessoas de seu presidente, senhor Eros Damascene, de sua incansável diretora, senhora Malfalda, pela realização do Campeonato Sudeste de Natação nas categorias Mirim e Pets, reunindo em Belo Horizonte no último fim de semana mais de 700 atletas de todo o estado de Minas e ainda dos estados de São Paulo, Rio e Espírito Santo, lotando o parque aquático do Minas Tênis Clube e proporcionando excelente ocupação da rede hoteleira e restaurantes de toda a região onde realizou a competição. Parabenizar também a direção da Federação Mineira de Atletismo, na pessoa de seu presidente, senhor Mauro Roberto França, pela realização do Campeonato Mineiro Caixa Sub-20 nas instalações esportivas da UFMG, também no último fim de semana. Nessa competição, o jovem atleta mineiro, Luiz Maurício Dias, da equipe Apolo da Universidade Federal de Juiz de Fora, alcançou a expressiva marca de 70,04 metros na prova do lançamento do dardo, melhor marca do Brasil em 2019. E, por fim, parabenizar a direção da Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais pela brilhante organização da sétima Copa Mariana de Taekwondo, reunindo centenas de atletas de todo o estado na disputa da terceira etapa do Campeonato Mineiro e que também serviu de seletiva para o Campeonato Brasileiro. É o esporte movimentando o comércio, a hotelaria, o turismo e a cultura em Minas Gerais. Espero que sempre, especialmente, o governo do estado na aplicação das suas políticas públicas e no interesse do nosso desenvolvimento, do nosso povo de Minas Gerais, pense sempre nesses abnegados que lutam no dia a dia para manter viva a prática esportiva no estado de Minas Gerais. Parabéns a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, coronel Henrique. Parabenizo também a todos esses atletas amadores de Minas Gerais. E é preciso mesmo que o governo do estado dê uma definição e dê rumo para o esporte em Minas Gerais. Essa comissão estará atenta para que isso aconteça de forma muito firme. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.